Olá galera, beleza? Queria agradecer aqui ao amigo Rafael do grupo Somos Todos Rayabusa que me deu essa baita força de adquirir essa garagem portátil pra minha motoca. Então, aqui está a nota fiscal e aqui está o recebimento da garagem agora eu vou fazer a desmontagem e montagem e vou instalar ela ali naquela vaga pra proteger minha motoca. Beleza? Então agora eu vou fazer tirar o envolto dela da garagem pra fazer a montagem aqui tem umas peças que fazem parte da montagem e instalação pra fixação dela no chão então já tiramos os envólucos agora eu vou fazer a instalação dela e aí e aí Ela fica bem protegida, olha só, guardadinha. Show de bola. Show de bola.